Acaba de chegar uma informação que muda absolutamente tudo. E eu até me arrependo. Lucas e qualquer outro jogador só podem adentrar times do Brasil. Leia-se, galores e amigos. Fiquei sabendo, produção. O vídeo do Lucasinho está pronto. Coloca aí pra gente ver enquanto a gente vai falando um pouquinho sobre o Lucasinho. Eu acho que a razão que o Lucasinho é feito para ser o maior jogador e um dos melhores jogadores, é por causa da sua versatilidade. Você pode dar o que está em suas mãos e ele vai frio com isso. Ele sabe ser um AWP, ele sabe jogar de R, ele sabe jogar de sub. É uma mistura de ser passivo e agressivo. Eu já tive uma experiência com ele. Ele põe 100% de esforço em tudo que ele faz e eu acho que é uma razão que ele é capaz de excel. Ele sabe exatamente o que fazer e quando fazer no momento certo. Eu já tive uma experiência com ele e deu pra perceber que ele chama muito o time. Ele sempre está fazendo o time falar. Ele, dentro e fora de jogo, faz total diferença dentro da equipe. Dentro de jogo é sem palavras, o cara mata muito boneco e fora do jogo também tem uma personalidade muito forte. Quando encontramos que o Lucasinho estava se juntando, nós dissemos que os Avengers pegaram panelas. Essa foi a forma que nós acreditamos. Se eu quero continuar, se eu quero fazer outras coisas na minha vida, então é algo que me dói muito, então é tudo muito incerto. Eu agradeço todo mundo que torceu pra gente, todo mundo que apoiou, foi muito fera, foi legal esse backstage pra caramba aí. Espero que vocês continuem apoiando toda a galera que continuou, que vai continuar. Irmãs e senhores, o poder da amizade vai superando o leão da Inco, o Gold, o pra muitos, o melhor do mundo, fica de fora do presencial no Brasil. A amizade vence, supera e um sonho está de pé. Irmãs, ganhamos na batalha e não na guerra. Já pegamos uma vez, se quiser nós pega de novo. Há momentos para pelear e há momentos para, sei lá, estudos. Aí, eu falei que ia trazer, eu trouxe, agora é o seu resórcio. O que vocês querem comigo? Já falei que ia aposentar. O que vocês querem comigo aí, meu? O senhor não gosta de dinheiro ou você quer mais dinheiro? Não é dinheiro o problema. Só quero parar, eu quero sair dessa vida, eu não aguento mais. Você por isso está no meu negócio? Ou você está no seu sequência? Você não está entendendo? Isso ainda não é mais pra mim. Eu parei, eu aposentei. Chega, esse rango não existe a fuder tudo ali. É galo ou fuga. Tchau. E o que nós faz com a bosta desse leão? Rota P2, aí o P2 vai virar agora, vai vir 60 de P2. Só que, sei lá, Pab e Mihawk votou cedo. Vamos lá, o treininho finalizado por hoje. Notações guardadas. Puto, cansado, hein? Salve, salve, uma boa noite a todo mundo aí. Uma boa noite pra nós, né? Que agora é meia-noite, onze e pouquinho. Finalizado mais um dia de treino, mais um dia de boticã. Com o time incompleto ainda, porque o Henricão está lá na Casa do Chapéu, ainda está lá no sul. Ele vem daqui dois de... Depois de amanhã? Depois de amanhã, sabadão, hoje é quinta-feira. Então é isso. Continuem acompanhando a gente. Pra cima deles, GoGalores, nosso time absurdo. Continuando evoluindo aí daquele jeitão. E é isso, tamo junto. É nóis. O cara tá com a camiseta da TLEs, velho. Olha esse cara. Tira. Chegou o Jersey. Toma aí esse não pavizinho, né? Esse bicho é doido. Aí, rapaziada. Vamos encontrar o Henrique ali agora. Ele foi o último a chegar. Fala, tropa. O cara é foda. E é isso. Pra cima deles, vai acompanhando o dia. Hoje, pelo menos, tem treino bom. Graças a Deus, tem treino bom. Tão zica. É isso. Agora são duas e dez. Tá previsto que o grupo saia às duas horas, mas ainda não saiu. E aí, a gente tá ansioso pra saber qual vai ser o nosso adversário, os horários, tudo certinho. Até que a puta. Amanhã, todo mundo de polo pra chegar. E aí, o cara é o funcionário da TI. A gente tá fazendo o TI da lá do show. Olha o caminhado, ele é, velho. Agora tá chegando, pai. E aí, mano? 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 Não, salve aí pro vlog, pai. Salve, rapaziada do vlog. Já saíram os grupos, né? Como vocês já devem ter visto. Vamos jogar o primeiro jogo do Stage contra a Kings. O primeiro time da... O único time, na verdade. O melhor time da Europa. Então vai ser um jogo duro. A gente já sabe. Os adversários do nosso grupo vão ser a Keonove, a Kings e a Inko, né? E é isso. Pra cima deles. Agora no vlog, ele vai aparecer na foto também. Espero que tenham feito X, né? É maluco. E é isso. É mais. Agora vamos aqui pra sessão de maquiagem. Rapaziada, maquiagem. Não queria estar fazendo, mas tem que fazer. Vira, 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 vira. Camisa, camisa, camisa. Quero ver o link. Sejam todos muito bem-vindos ao Snapdragon Pro Series Mobile Masters 2024. Quem tá contente e faz muito barulho. Quem assistiu o Snapdragon Pro Series sabe que foram selecionados os melhores times de cada região. E hoje eles vão começar essa competição em busca desse prêmio total de 200 mil dólares. Eu tô ansioso, tá dando aquele frio na barriga. É a primeira vez que o Card Mobile faz um mundial presencial aqui em São Paulo. A torcida já tá maluca ali dentro. E como eu conversei com alguns jogadores, né? A responsabilidade é toda deles. Porque a gente já jogou tantas vezes em tantas outras partes do mundo e tivemos bons resultados. Agora é hora dos outros times tentarem fazer o mesmo. Quais habilidades individuais são mais valorizadas hoje? A habilidade de trazer anões pra torcer pelo time. Inclusive eu vi os anõezinhos da Galoris aí, velho. Se quiser vir aqui pra fora aqui fazer o estardalhaço aqui na frente da câmera, seria maravilhoso. Eles são ótimos, velho. Eles são ótimos. Ele tá aqui falando dos anões faz um fã. Eu queria muito. O diretor já aprovou já. É só vir aqui pra fora. Fala, gente. Chegamos aqui em São Paulo pro Mundial de Card Mobile, onde o nosso time da Galos tá disputando. E eu acho que vai ser campeão, hein, ô. Cara, primeiro dia, primeira experiência, a primeira oportunidade da gente realmente sair com o título mundial aqui em território brasileiro. Então vem com a gente que a aventura vai ser da hora. Vamos acompanhar. Bora, calor! Boa! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente já começa a partir de agora, é target hardpoint. Tá valendo! A Galos, gente, nota a Galos se espontando. Esse primeiro HP que fica nas mãos aí dos famosos anões, né, os Galorinhos. Então aí, Galos dentro do objetivo, trabalhando, a gente já nota ali pela posição do mapa. A Galos fechando nessa escadaria, então tudo certo pra eles permanecerem no primeiro P1. A gente vai vendo aí as eliminações acontecendo, tem muita eliminação, o Rey já consegue pegar o 6, eliminado. O Marvel devolve ali também agora. A gente vê uma double kill do Tio, do Fogger, que mandou bem demais. A gente tem aí o domínio total do time brasileiro até o momento. A Galos faz o redomínio impressionante, eles ainda vão se aproximar muito perto. Já tem rotação antecipada acontecendo e vamos olha que a contagem pode ser em torno. Olha, ele já conseguiu o primeiro ponto, 2,45, trocação insana, vem o Fogger fazendo bonito. Já lançou ali, já vai correndo também, buscando a melhor posição. Lutazinha aparece por ali também, eliminações! É ponto pro time brasileiro! Sensacional Galorinhos, eles que entraram com o pé direito, fecha esse primeiro trâmite. E já garante um retiro para os brasileiros que estão vibrando muito aqui na arena. A galera aqui na arena vibrando demais. A gente vê ali a trupe dos anões aqui demais, comemorando muito. Tem faixa, tem bandeira, isso aqui tá uma loucura. Do jeito que o brasileiro sabe fazer, né, Joyce? É isso, as estatísticas não mentem, a Galos vem preparada. A Galos passou o trator mesmo, não tem, o pessoal falou lá, maço. Pode falar maço. Você avisou, Neves. Pode falar maço. Assim que começou, eu falei. E olha a felicidade do Galorinhos. Olha a felicidade, o quanto que eles ficaram felizes. É uma sensação inexplicável, né? Cara, é um mundial. Eles batalharam o ano inteiro para essa vaga, né, ganharam a região. É o segundo! O segundo modus do set pra gente ver quem vai levar boa. Lembrando que é o melhor de cinco, né, Joyce? É isso, o MD5.8 é uma Galos que já vem muito bem, né? Traz o plantio pra cima e já não deu tempo. Que isso, acabou! Galos passou o carreto, o primeiro round resolvido. Bombe B nas mãos da Galos, assim como o round. 1v1, foquem no clutch. Meu Deus! Fóquem! Eliminação e ponto pro time brasileiro! 7x2! O time brasileiro vota 2x0 no placar, Joyce! Sensacional! Não tem palavras pra descrever o que a Galos tá praticando dentro dessa Master's. Brandinho, se você pegar o dicionário da língua portuguesa e procurar lá, domínio, tem o símbolo da Galos. E o Rony é o que fala? É isso mesmo! Eu tô aqui de volta na arena, de volta aqui no meio da torcida. E a torcida da Galos, os meninos estão enlouquecidos. Cadê? 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 É, que loucura que tá isso daqui, rapaziada, tá incrível. Eu vi o anão sertanejo. O pessoal tá muito na vibe. E não tem um outro motivo pra não estar, né? A Galos, como eles falaram, veio com o pé direito. Foram duas vitórias em dois mapas. E assim, não foram vitórias boas, não. Não foi aquela vitória apertada. De um lado, do outro lado temos o Pazzer e o Fóquem. Vem pra trocação de frente. E aí, não tem jeito. Não tem jeito. Elimina aí o time brasileiro. Faz o ponto, Joy. É isso, buscou a Luvinha. Que desgraça, papo. A galera da Galos não tá pra brincadeira. A gente trabalha com seus operadores acionados. Exatamente, a gente vê ali o Miaco conseguiu treinar. São 50 reais. Vamos ficar de olho com a terceira pecação segunda também. Temos uma vantagem boa agora. O time brasileiro na vantagem. Vem ali no deslize, foi eliminado. A gente tem agora um momento crucial. Uma vantagem gigante pro time brasileiro. Vem pro dois. Vem pro segundo ponto o time brasileiro. Trocação de costas ali. Pegou. Agora foi cobrado. E aqui, fechou. Galones 2 a 0. Tudo certo pra Galones, que agora está ao round de fechar não só esse mapa, mas a série inteira. Exatamente, agora é decisivo. Tem a possibilidade. É o bad point, rapaziada. Vamos ficar de olho. Já começa em samba aqui. Já temos eliminações. Exitou os jogadores. Tomou muitos abates. Fabiola veio pra Conceição. 12 vidas a 4. Estamos muito perto de encerrar a conversa. É, agora é pra fechar, rapaziada. É papo de fechar o jogo. Consegui o objetivo ali agora. A gente vai pra fechar. Só mais um. Só mais um. Mais um. Mata. GG. 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 Galones. Sensacional. A Galones vem pra vitória de controle. Vem pra vitória da série. E vem pra vitória brasileira na estreia. É, jogaço a bandeira brasileira sendo levantada no casinho. Faz a boa com orgulho. Levanta brasileiras que cumprimentam. É o time brasileiro fazendo a festa. E a torcida foi junto. E estamos ansiosos pelo salto do jogo. Porque aqui já foi. É, 25 kills do Mihawk. O foco com 23. Jogaram demais, hein rapaziada. O que eles fizeram aqui foi bonito demais, né? E o meu pessoal. É isso. Vitória pra Galones. Já trazendo a vitória aí pro Brasil nesse primeiro jogo, né Ogro? Palmas. Palmas pra Galones. Parabéns. Não tem muito o que falar. Não tem muito o que falar. Não tem como. Tem que aplaudir. Levou. Agora temos na tela aí o match MVP. Nada menos que quem? O Lucasinho. 23 kills. 10 deaths. E 6 assists. Essa pressão toda. Mas pra mim não é muita coisa que algo vai mudar, que vai impactar em mim. Mas o time, o que importa é o que o time pensa de mim. É o que o time pensa sobre mim. Sobre como a gente tá funcionando. Eu tô ao mês do time. Então o time tudo começou a funcionar como uma engrenagem. Então cada um dá um trabalho absurdo. Faz um trabalho absurdo. Então foi fácil pra mim entrar junto com o time. Fazer esse trabalho junto com a galera. Porque os caras são os melhores times do mundo. Então não tem pra onde ir, sabe? Humilde, gosta. Agora sejamos sinceros. Vamos lá. Sejamos sinceros que tem uma torcida aqui que veio especificamente pro time de vocês. Os meninos realmente vieram preparados. Torcida organizada. Veio todos os anãs aí. Foi incrível. Maravilha, maravilha. Eu tô amando. Q9 contra a Galoris. E aí sim, quem vencer já avança pros playoffs de amanhã. E na parte de baixo, Inco Game contra Kings. Que são os que perderam nessa primeira etapa do dia. Temos bem, temos bem. Bora, bora. Bora, bora. Vamos, bora. Vamos, bora. Vamos pra biseira. Bora, bora. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL